Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 25 de agosto. E neste mês vocacional, esta semana, estamos dedicando em refletir e orar pelas vocações à vida religiosa consagrada, tanto a masculina como a feminina. E hoje a igreja celebra dois santos, São Luís de França, que foi rei, e São José de Calazans, que foi presbítero, sacerdote. São Luís nasceu em 1212, aos 12 anos já foi coroado rei da França e aos 17 anos casou-se com Margarida de Provença, com quem teve 11 filhos. Sua mãe educou-o na fé católica e pautou a sua vida pelo Evangelho. Não se preocupava apenas com a paz e os bens materiais dos seus súditos, mas também com os bens espirituais das pessoas. São Luís morreu em Cartago, quando regressava de uma revolução e foi canonizado pelo Papa Bonifácio VIII, em 1297. São José de Calazans foi um religioso da Ordem das Escolas Pias e foi o fundador da primeira escola pública cristã. Morreu aos 90 anos, em 25 de agosto de 1648, em Roma. E foi canonizado em 1948 pelo Papa Pio XII, que o declarou também, São José de Calazans, como o patrono das escolas cristãs. E nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 24, os versículos de 42 a 51. Ficai preparados. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também, vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo o Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade, eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e rangir de dentes. Caros irmãos e irmãs, o Senhor vem menos quando menos esperamos, voltará aos fins dos tempos e à consumação do tempo. Sabemos que, mais que aqui e agora, ele continua a entrar no coração daqueles que o buscam honestamente e daqueles que confiam nele, daqueles que esperam em sua palavra. O Senhor quer nos encontrar, quer ter algo a ver conosco, chega até por meio da sua palavra, no silêncio do nosso coração, falando ao nosso ouvido interior, abre a nossa mente para acolher. Para acolher Jesus, porém, não se deve desanimar. Na vida espiritual, passamos por longos períodos em que não sentimos mais a sua presença, nas quais temos a triste impressão de estarmos sozinhos e é a noite escura da alma, como afirma vários santos e santas da igreja. O risco é de agir como o malvado servo da parábola que se deixa levar pelo lado sombrio, que não tem mais restrições, que joga ao mar as coisas belas e boas que aprendeu com o Evangelho. Nossa fé é severamente testada quando não notamos mais a presença do Senhor, quando não temos mais ponto de apoio em Deus. Mas justamente nesses momentos que verificamos de nossa fé é realmente sólida o que precisa ser purificado no nosso caminho. Não tenhamos medo durante a noite, mas confiemos a vigiar com perseverança. E uma das virtudes importantes que precisamos conservar na nossa vida de cristãos é justamente a perseverança em meio aos desafios que a vida sempre nos oferece. Portanto, irmãos e irmãs, nesse mês vocacional, vamos prosseguir pedindo a Deus por tantas vocações à vida religiosa consagrada tão necessária na Igreja, principalmente nos tempos atuais. E lembremos também de nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, pela paz mundial, especialmente os nossos irmãos que padecem nas guerras. e também lembrando de nosso país, o Brasil, que se prepara para as próximas eleições. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.